Muito, muito bom dia! Bom dia pra você, né, que acordou cedo neste domingo e sempre vem conferir o mundo das duas rodas aqui na nossa garagem estúdio. E aqui estamos em mais um programa 100% moto. E o seu momento moto está no ar com essas matérias feitas especialmente pra você, que também é apaixonado por motos como a gente. Vamos conferir! Viajar de moto é tudo de bom. Assim voltamos ao velho mundo e partimos de Roma para uma grande aventura. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para a nossa galeria. E tudo que gira no mundo das motos. Sem bateria a motocicleta não roda. É isso mesmo? Essa pequena caixa aqui é responsável pelo acionamento do motor de arranque que dá partida na sua motocicleta. O acumulador de energia alimenta também todo o sistema de iluminação, que são elementos ligados à segurança. Farol, lanterna, luz de freio, piscas e buzina. Hoje o Brasil tem uma frota circulante de 32 milhões de motocicletas. E pensando no conforto e comodidade desta legião de motociclistas, a Honda desenvolveu uma bateria que se aplica em quase 50% de todas as motocicletas da marca. Um produto de alta qualidade e que tem preço competitivo. Resumindo, a nova bateria poderá atender a vários modelos. Por isso, as concessionárias Honda estão de portas abertas para receber a sua motocicleta. Você poderá fazer o teste da bateria e a troca, caso seja necessário, viu? Música 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 Ao instalar uma bateria na rede Honda, o motociclista tem várias vantagens. Recebe um produto com durabilidade comprovada, garantia exclusiva de 12 meses e suporte técnico que conta com os equipamentos de carga e diagnósticos específicos para cuidar da bateria Honda. Livres de manutenção, a linha de baterias Honda tem selo de segurança e desempenho certificado pelo Inmetro. Os fãs e colecionadores de motos antigas, retros, históricas ou clássicas vão se encontrar aqui, num final de semana cheio de surpresas. Além de ser um local maravilhoso, estamos colados à Serra da Cantareira, que dispõe de várias charmosas pousadas. Estamos no IMTB, Instituto Mariporã, na cidade de Mariporã, é claro, em São Paulo. Vá preparando a sua clássica! Teremos uma série de troféus, o apoio da Prefeitura e muitas atrações, hein? Você poderá se inscrever em breve no nosso aplicativo. Confira lá! Cultuar o passado é cultuar a nossa própria história! Não saia daí! Ainda hoje é a nossa primeira parte da viagem na Europa. E no próximo bloco, as nossas dicas de segurança. O Momento Moto volta em minutos e você não vai sair daí, né? Agora, atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Cuidado com os carros que passam no vermelho. Os primeiros segundos após o sinal amarelo são sempre os mais perigosos. Olhe sempre para os dois lados antes de seguir em frente. Estatísticas comprovam que a maioria dos acidentes acontecem justamente nos cruzamentos. Se o cruzamento com o semáforo já é perigoso, imagine então um sem sinalização. Assim, diminua a velocidade e redobre a tensão. E entenda, no mundo dos carros, as motos nunca têm preferência. Principalmente num cruzamento. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Esse é o momento mais aguardado na nossa programação. A galeria de fotos. Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Mas não manda só a foto da moto. Nós queremos você do lado ou em cima da moto, né? Lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal. Por quê? É o formato da sua telinha aí da TV e fica mais bacana, né? Outra coisa que ajuda muito a gente aqui é você pegar o arquivo da foto e colocar lá o nome da pessoa que foi fotografada. Assim ajuda a não perdê-la por aqui. Nós recebemos muitas fotos. Muitas. Será que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria? Vamos conferir. O José Carlos de Charqueadas, Rio Grande do Sul, com a Suzuki Veistron, neste passeio pela Serra Catarinense. O Marcelo Gomes, do Rio de Janeiro, com a Honda NC750, nesse passeio em Passa 4, em Minas Gerais, com os Brothers. O Júlio, o Fabrício, o Walter e o Celso. A Vivian e o Flávio, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com a XT660R, no evento da cidade de Tiradentes, o Bike Fest. E o Valcley, de Belém do Pará, com a Apache 200, neste lindo pôr de sol, no passeio do final de semana. E essa patotinha que eu tanto adoro, apaixonada por motos, faz forte presença no momento Moto Kids, hein? Em seguida, qual será o bicho de estimação do dia, no momento Moto Pets? Confesso que me surpreendi. E aguardamos a foto do seu amigão, em cima da moto. Confira aí, então. A Maria Alice, de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, curtindo a Suzuki Veistron, do vovô Clóvis. Ela que adora subir na motoca. O Vinícius, de Currais Novos, Rio Grande do Norte, com a Harley Davidson, de Polícia do Exército, sonhando um dia pilotar de verdade. Aguarde, viu? Porque o seu dia chegará. E o sorriso gostoso da Júlia, de Arcos, Minas Gerais, neste passeio com o papai Geliano, na Suzuki 650. E o Bernardo, de São Bernardo do Campo, São Paulo, muito à vontade, na Harley Davidson Fat Boy, do vovô Edélcio, cheio de vontade de acelerar. E o nosso amiguinho de hoje, no momento Moto Pets, é a cachorrinha Pug, do Carlos Cordeiro, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, toda estilosa e charmosa em cima da moto. Aproveite e envie suas fotos, que semana que vem tem mais! Essa é a Honda NC750X. E o seu nome já diz tudo. NC New Concept. Um novo conceito sobre duas rodas. Uma moto extremamente versátil, confortável, muito prática para o dia a dia e para aqueles momentos em que você só quer pegar uma estrada. E por falar em praticidade, olha só esse porta-objetos embutido. Aqui cabe tranquilamente um capacete e até aquelas suas comprinhas rápidas, viu? Seu moderno motor bicilindro entrega 58,6 cavalos de potência e proporciona uma pilotagem ágil. É disponível tanto com o câmbio manual ou com o exclusivo DCT, onde você pode usar o modo automático ou trocar as marchas igual aos carros esportivos. Segurança é outro ponto forte. Tem sistema de freio ABS combinado com pinça em pistão duplo e disco de 320 milímetros. Sem falar da iluminação Full LED. Nas lojas Dream, tem uma linha completa de acessórios originais. NC750X. Um novo conceito de praticidade para o seu dia a dia. Agora, atente às nossas dicas de segurança. Siga a gente e não se acidente. Mantenha seus olhos em movimento. Lembre-se, o trânsito está sempre mudando. Não fique seus olhos num só ponto. Aprenda a conduzir sua moto com os olhos. Com o tempo, isso se transformará numa maneira de prever os perigos. Para onde você olhar, ali suas rodas passarão. No caso de um buraco na rua, olhe ao seu lado e nunca dentro dele. Numa curva de estrada, olhe para dentro dela e evite focar o outro lado da pista. Assim, você terá maior controle da direção e a sua trajetória mais segura com antecedência. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipar. Aguarde e deixe a sua moto um pouquinho mais na garagem, porque no próximo bloco, a primeira parte da nossa viagem na Europa. O Momento Moto volta em minutos e você não vai sair daí, né? Tchau, tchau. 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 Quem curte o mundo das duas rodas já sabe, viajar de moto é uma das experiências mais fascinantes que se pode ter nesta vida. E depois daquele período de pandemia, retornamos ao velho mundo, pois a Europa continua sendo um lugar incrível para o mototurismo. A Europa é, por convenção, um dos seis continentes do nosso mundo. E nesta trip, partimos da Itália, cruzamos Áustria, Alemanha, Suíça, Liechtenstein e voltamos para a Itália. Foram quase 3 mil quilômetros por estradas maravilhosas, visual de tirar o fôlego e o impressionante respeito pelo motociclista e sua moto. Após um voo intercontinental, nosso mototurismo tem como ponto de partida a cidade de Roma, capital da Itália, também conhecida como a Cidade Eterna. Aqui vai começar nossa incrível aventura. Depois pegaremos as motos rumo ao norte e após 3 mil quilômetros, voltaremos para Roma. Roma é uma cidade cosmopolita enorme, com quase 3 mil anos de arte, arquitetura e culturas influentes no mundo todo. E a mostra, viu? Ruínas antigas evocam o poder do antigo Império Romano. A cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica Romana, tem a Basílica de São Pedro e os museus do Vaticano, que abrigam obras-primas, como os afrescos da Capela Sixtina de Michelangelo. Decidimos iniciar nosso tour pela Piazza de Espanha, conhecida até o século XVII como Piazza de Francia, com sua famosa escadaria até a Igreja Trinità dei Monti. É uma das praças mais famosas de Roma, localizada no Rione Campo Marzio. Seu nome é uma referência ao Palácio de Espanha, sede da Embaixada do Reino da Espanha, a Santa Sé. Pessoal, atrás de mim, as escadarias da Piazza de Espanha. Um dos lugares mais badalados aqui de Roma, com certeza, é a Praça da Espanha, onde tem a Via Condotti, com aquelas marcas famosas que você vem gastar o seu rico dinheirinho aqui. Não há como negar, Roma é repleta de curiosidades e aprendizado histórico. Olha que interessante a placa que eu encontrei. Essa plaquinha aqui, ela marca uma época onde houve um grande dilúvio, houve uma inundação muito grande aqui na cidade de Roma. Ela alcançou em 1870 a marca de mais de um metro e meio. Muita gente se depara com essas plaquinhas e não sabe do que se trata. Se tem uma coisa que tem muito aqui em Roma, são esses bebedores. Esse daqui, por exemplo, é muito, muito antigo, da época ainda da Roma Antiga. A água daqui é super potável e abastece toda a região e todos os turistas aqui param para beber, é claro. A água é fresquinha, viu? No dia seguinte, mais curiosidades sobre Roma. Mas esta parte ficará para o próximo programa e você não pode perder. Chegamos ao final de mais outro programa. Se você perdeu, não tem problema. Segue a gente lá no YouTube. Procure por Momento Moto. Lá você pode nos acompanhar. Temos várias matérias e temos agora também os shorts. Acesse Momento Moto. Aproveita, vai? Segue a gente por lá, se inscrevendo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas novas postagens. E aproveita agora que você está aí com o seu celular na mão e me procura lá no Instagram. Digite Dino Momento Moto. Dino com dois N's, hein? Me manda suas mensagens, o que achou do programa e por lá é sempre fácil acompanhar o meu dia a dia e ainda falar comigo. E o pessoal do TikTok não foi esquecido. Podemos também interagir por lá. Procure por Dino Benzatti e passe a me seguir, né? Pois afinal você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. Pilote na paz e até a próxima semana aqui na nossa garagem Momento Moto e desde já nas nossas redes sociais. Aí na sua mão, né? Um grande abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.